Fala família, tudo bem com vocês? Estou passando aqui para mostrar um pouco aqui do enchente aqui no Rio das Contas, na região de Ipiaú, dia 28 de junho de 2024, Rio de Contas muito cheio, e por conta das fortes chuvas, praticamente uma semana, uma semana inteira desde a terça-feira estava chovendo, e o Rio de Contas, como sempre, recebe todas as bacias, principalmente vindo também da área do sertão, e todos esses rios aqui, em volta do Rio de Contas, enchendo bastante, e jogando exatamente no Rio das Contas. Muitas baronesas, como a gente chama que essas plantas aquáticas que vocês estão vendo aí, estão descendo, pelo Rio fazendo uma limpeza, o Rio está fazendo uma limpeza, tirando todas essas baronesas, levando possivelmente para o mar, na região de Zacaré, e como vocês vêem aí, graças a Deus, muita chuva, foram praticamente quatro meses de chuva, e fica aí a preocupação com os ribeirinhos, aí a gente vê as garças que ficam nesse local aí, que já estão todas agitadas, com medo de levar os seus rios, a região aí da ponte, entre Piauí e Itajibá, e a gente vê a situação aí, e aí mostrando também no fundo do comércio, a parte do fundo do comércio aí, mostrando também como está o Rio das Contas aí, nessa localidade aí, muitos baronesas descendo, e a gente acredita que vai cada vez mais, o Rio vai encher mais um pouquinho, né, e o pessoal que está aí, os ribeirinhos, está muito aflito, sabe disso todo ano, são três anos seguidos nessa situação, mas, desde mão, acreditar em Deus, vai dar tudo certo. Um grande abraço para todos vocês.